Amor, tudo bem? Tudo Como é que tá aí o seu dia? Tudo bem Tá bem? Você tem muitas, muitas vontades na vida, amor? Posso Tem vontade de comprar muitas coisas Ai, tem, inclusive Ter vários produtos Sim Imagina se você tivesse muito dinheiro agora, caísse na sua conta Isso é ótimo, isso é perfeito O que você ia fazer com esse dinheiro? Eu acho que ia comprar umas coisas eletrônicas Tipo uma Alexa igual a sua Olha, então quer dizer que você tem inveja da minha Alexa Olha só, galera, ela tem inveja da minha Alexa Pra quem não sabe, a Alexa é essa aqui, ó Alexa, qual a temperatura de hoje? Agora está a 22 graus Celsius Durante o dia, a máxima será de 26 graus Desejo um excelente dia para você Eu não aguento, quando ela fala assim, eu fico até comovida Dá vontade de desejar um bom dia pra ela também Só que um dia dela é eletrônico, né? Enfim Então quer dizer que você quer uma Alexa igual eu? Lógico, mas não é inveja, porque ela é muito legal Comenta aí se você também não ia querer uma Alexa Ela desliga a luz Ela desliga a luz Você tá deitada aqui, sabe quando a gente é creme que a gente fica assim Apaga a luz Ela apaga Ela desce Mas você não pode comprar algo igual a minha, porque eu já tenho Por que eu tô te perguntando isso? Você deve estar achando um pouco estranhinha Porque não tá nem chegando perto do Natal Tá longe do Natal, tá longe do seu aniversário Na verdade, seu aniversário já passou O que eu tô pensando em fazer nesse vídeo? Eu vou te dar 10 mil reais Pra você gastar no que você quiser Vou te dar 10 reais Eu vou comprar vários, Alex Você vai comprar só Alex, você é bom com 10 mil reais? Vou comprar um Alex, eu vou comprar muita coisa Nossa, eu quero É, tá, enfim Você pode comprar o que você quiser É 10 mil reais Apenas 10 mil reais Não pode passar de 10 mil reais Se tiver dado 10 mil e 9 Já não vale Não vale Você vai ter que tirar alguma coisa E tem uma peculiaridade Todas as compras vão ser feitas na internet Gostei Porque a gente não vai sair mesmo Então nada melhor que comprar dentro de casa É sacanagem não deixar passar nem 9 reais Porque às vezes passa uns centavinhos ali E tá tudo bem Na verdade, meu amor Não pode passar nem um centavo Eu falei 9 reais só pra dar um exemplo Mas não pode passar nem um centavo Você tem que gastar 10 mil reais apenas E só Eu assim Eu até tô tomando coragem ainda pra fazer esse vídeo Mas Eu acho que esse vídeo vai ser muito divertido Por isso que eu tô fazendo isso Eu quero só ver o que você vai arrumar pra comprar Porque eu já queria fazer umas compras Eu já queria te dar um presente Inclusive de aniversário Que eu ainda não te dei Então assim Eu juntei útil e agradável Provavelmente você vai comprar algumas coisas Que eu também vou usufruir Eu acho que vai ser muito legal esse vídeo Amei Eu posso comprar qualquer coisa Qualquer coisa O que você quiser Tá preparada? Tô Preparadíssima Quem que não tá preparado pra receber 10 mil reais, né? Lógico Enfim Eu também quero minha vez também depois, tá? Tomara que isso aí seja recíproco Inclusive, galera Antes de começar isso Antes de eu dar esses 10 mil reais Pra ela Deixa o like Deixa bastante like Vocês deixam o like Eu vejo que vocês gostam do vídeo E sempre tragam a parte 2 A parte 3 A parte 4 pra vocês Então deixa bastante like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, tá, galera? Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto todos os dias Aqui pra vocês Me segue no Instagram também É esse que tá aparecendo aí pra vocês Lá eu posto muitos vídeos Muito legais Pra vocês também Muitos vídeos assim Totalmente diferentes Dos que eu posto aqui no YouTube E só ver Quem me segue Lá no Instagram Inclusive, me segue também no TikTok Que é o mesmo Arroba do Instagram No Instagram Meu nome é Brener Mariano Tudo junto Como vocês tão vendo na tela E no TikTok é a mesma coisa Se você escrever Brener Mariano Tudo junto Lá no TikTok Que você vai me achar Do mesmo jeito Fechou? E galera É o seguinte Estamos quase batendo Um milhão de inscritos Um milhão de inscritos Eu tô assim Eu tô muito de cara Eu quero que vocês façam uma coisa Eu quero fazer alguma coisa Muito louca Quando eu bater um milhão Alguma coisa muito louca Alguma... Eu quero que vocês me ajudem A cumprir Alguma coisa Algum desafio Quando eu bater Um milhão de inscritos Pode ser fazer alguma coisa Comer o cabelo Pode ser comer alguma coisa Que assim Eu nunca comeria na minha vida Eu posso pular de paraquedas Eu posso fazer o que vocês quiserem Entendeu? Se bem que pular de paraquedas Eu não acho muito legal não Porque eu tenho medo Mas enfim Vamos bater um milhão de inscritos Que a gente tá quase galera Tamo quase, quase, quase Mas vamos começar o vídeo agora amor Você tá preparada Pra gastar isso tudo de dinheiro? Preparadíssima Então pode se sentar aqui na cadeira Fique à vontade Eu vou abrir aqui o notebook Porque agora Você vai entrar Em algum site E vai poder comprar Tudo que você quiser Qualquer um Qualquer site Fechado Ah, isso aí Gente, entrei num site aqui Que eu sei que tem de tudo Porque eu sou esperta Tem que ser um site só Entrei num site Que tem desde comida Até eletrônico Tem roupa Tem tudo E aí eu vou escolher Várias coisas aqui E aí agora Eu vou só colocando Várias coisas aqui no carrinho Vou fazer uma compra gigantesca Gente Ai meu Deus Eu não quero que você faça Uma compra gigantesca Então vai lá meu bem Qual vai ser a primeira coisa Que você vai escolher Pra comprar Acessórios para a Alexia Vou ver isso aqui Isso aqui Achei interessante O que é isso aqui Gente Isso aqui É uma lâmpada Que liga o wi-fi No wi-fi Conecta no wi-fi A Alexia só consegue Comandar as coisas Que estão conectadas no wi-fi E tem que comprar essa lâmpada Pra ela poder desligar Minha primeira coisa Então quer dizer Que você já vai começar Comprando tecnologia Você é dessas então Ao invés de ir pra roupa Pra sessão de roupas E tudo Calçados Você foi pra sessão Eletrônica Automática Gostei Você é das minhas Eu vei Só que eu vou pagar Tudo bem Vai lá Vai lá Vai lá O presente é tudo seu Gente Primeira compra Ela adicionou ao carrinho já Eu não vi nem quanto custa Eu não quero nem ver Tudo bem Agora continue escolhendo Amor Gente Nesse site tem um abinho aqui Que eu vou escolher agora Beleza e cuidados pessoais Deixa eu ver Cabelo Amo coisas de cabelo Adoro É você Realmente gosta de coisa de cabelo Eu fui cortar sua cabelo Não deu muito certo Aqui tá chateado Meu cabelo não tem mais Inclusive galera Não sei nem se esse vídeo já saiu Se tiver saído Vocês viram o que eu fiz com o cabelo dela Se não tiver saído Vocês vão ver O tanto que ela ficou bolada Com o que eu fiz com o cabelo dela Enfim O que você vai comprar aí amor Eu tô olhando aqui um secador Eu gosto de secador rosa Você tá precisando de secador de cabelo amor Por acaso Não eu tenho Mas eu tô querendo um rosa Eu gosto de dar cor rosa Só porque você quer Lógico Você vai me dar de presente Já vou aqui adicionar Ai adicionado ao carrinho E quanto que é esse? 433 reais Meu Deus galera Eu já tô assim Desistindo Eu já tô desistindo amor Vamos parar Vamos parar por aqui Não meu filho Já tô aqui olhando uma prancha também Que eu tô precisando de uma prancha rosa Amor Que prancha? A prancha deve ser caríssima Tenho 10 mil reais Você não pode Intrometer no que eu vou comprar Eu vou comprar de tudo Gente A mesma prancha tem todos esses preços Sabe o que eu vou pegar? É a mais barata Porque aí dá pra eu colocar mais coisa 3 produtos no carrinho Ai meu Deus Ela adicionou outro produto no carrinho Sinceramente Eu já desisti Mas eu não posso mais parar o vídeo Ela já começou a colocar as coisas no carrinho Aqui inclusive Vamos ver o quanto que já tem no seu carrinho Porque você já tá adicionando muita coisa Viu? Aqui Aqui já dá pra ver Aqui fala Subtotal do carrinho 3 itens 533 reais Gente Falta dinheiro demais ainda Falta pegar muita coisa Gente Pra tanta coisa Gente Agora o que eu pensei? Eu vou comprando umas coisas aqui pra mim Depois também eu vou olhar um presente Vou olhar até um presentinho pra você Meu bem Sério? Sério Você vai comprar uma coisa pra mim Com seus 10 mil? Tá vendo como eu sou boa? Ai eu te amo meu amor Eu te amo muito Você quer o que? Esporte, eletrônico, jogo O que você quer? Eu posso escolher o que eu quiser? Pode meu amor O que eu quiser? Sim Você me deu 10 mil Já sei Vamos lá amor Eu quero comprar simplesmente um Macbook Não tô acreditando É? Meu bem Você falou que eu podia escolher o que eu quisesse Eu quero um Macbook Beleza Que é bem caro É bom Porque eu vou ganhar um presente Na verdade não é presente Porque eu vou pagar Só que ao mesmo tempo Eu vou ter gastado comigo Ao invés de ter gastado só com você Ah não Meu bem Você falou Que eu que ia gastar Eu te dei Vocês também Eu sou boazinha E olha o que ele faz Mas você também vai poder usar meu Macbook Tá? Você vai poder usar meu Macbook Ele vai ser meu e seu Pode ser? Pode Galera é o seguinte Eu encontrei um Macbook Porém O mais barato que eu encontrei Vai passar um pouquinho do nosso orçamento amor Se fosse eu comprando Não ia passar não Você foi lá e passou um tantão do orçamento Mas eu só passei amor Porque como é uma coisa pra mim também Então eu não preciso ficar preso no orçamento Você quis me dar Você gastou todos os seus 10 mil Eu te dei 10 mil Sabe o que você fez com os 10 mil? Me devolveu Não Isso não vale Eu quis ser boazinha E me dei mal É né galera Mas olha pelo lado bom amor Eu ainda vou comprar os seus produtos Tá? Aqueles produtos que você colocou no carrinho Eles ainda vão continuar lá Eu vou comprar eles pra você também Só que o resto você me deu Ah tá bom Então né Pelo menos eu ganhei uma prancha Um secador E caíssimos O secador é mais de 500 reais? Não Você tá confundindo O secador é 100 reais O total de tudo meu Deu 533 Com tudo que eu peguei Deu só Mas é 500 com outro É como se eu tivesse te dado um presente de 500 reais Gente Fala sério 500 reais é pouco dinheiro? É pouca coisa? Claro que não é 10 mil reais Mas é muita coisa Enfim Vamos comprar esse negócio aqui logo Olha aqui ó Esse aqui é o Macbook Que eu vou pegar Pra quem não sabe O Macbook é um notebook Tá galera E é muito bom Adicionei ao carrinho Olha só Subtotal do carrinho 11.400 reais Meu Deus do céu E o mais caro do que eu já ia gastar Só que a vantagem É porque agora É uma coisa minha e dela Não só dela né Igual eu falei Eu também ia usufruir de alguma coisa Ah ainda bem que ela não me ofereceu Pra comprar alguma coisa Enfim galera Eu vou comprar aqui E daqui a pouco eu volto com vocês Deixa eu só colocar Os dados do cartão de crédito E tudo mais Galera Compra finalizada Olha só Chegou até no meu e-mail aqui ó Tá aqui o valor total De 11.433 E aí galera Assim não foi uma compra barata Mas Querendo ou não Eu também vou usufruir dessa compra né Então valeu a pena Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo Já deixa bastante like Porque vocês sabem que toda vez que vocês deixam muito like Eu trago mais vídeos pra vocês Eu trago a parte 2 A parte 3 de cada vídeo pra vocês Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Se você quiser que eu traga esse vídeo Com outras pessoas também Comenta aí embaixo Deixa bastante like Pra eu ver que vocês gostaram E aí você comenta O nome da pessoa que vocês querem que eu traga Demorou? Me segue no Instagram Que é isso que tá aparecendo pra vocês Arroba Brenner Mariano É só escrever lá que você me acha No TikTok também É a mesma coisa Arroba Brenner Mariano Fechou? Então é nóis galera Um beijo E tchau 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 Tchau